Olá meus elisnáticos, eu te volto com um vídeo pra vocês de uma resenha que já era pra ter feito há muito tempo, tá bom? Eu não fiz porque eu esqueci realmente, tá bom de fazer, certo? Que é pra falar um pouco sobre o shampoo bomba da SOS da Sala Online Mas antes de falar, eu quero dizer a vocês que o vídeo postado sobre o esclarecimento do sorteio, eu retirei do ar, tá? Não com medo de ser processada, mas em consideração a ganhadora do sorteio, que ela me pediu poder retirar o vídeo do ar Então eu retirei o vídeo do ar, tá bom? Quero pedir a vocês que por favor gente, não ofenda a Kátia e nem nenhuma outras parceiras da loja Elas não tem nada a ver com o que aconteceu comigo e a dona da loja, tá bom? Então, por favor, não ofenda elas Esses comentários que vocês viram no vídeo são fakes, tá? Gente que não tem o que fazer, que em vez de defender a loja como se deve, resolveram me xingar de pior maneira possível, tá bom? Sempre estou aqui com minha cara pra bater, sempre dei a outra face, tá bom? Não estou aqui pra ganhar ibope nem visualizações, eu não preciso disso, tá? Simplesmente eu quis ser sincera com as minhas... Meu cadê, eu estou embaraçando de um jeito que ninguém merece Simplesmente eu quis ser sincera, tá? E relatar o que estava acontecendo com as minhas seguidoras Posso ter me precipitado em ter enviado o vídeo, tá? Mas, pelo menos o vídeo serviu para alguma coisa A ganhadora já vai ganhar o seu kit porque a loja já está enviando na data de hoje Dia 18 de agosto Certo, meninas? Então, por favor, eu já excluí o vídeo Morreu o assunto O que ia acontecer por agora em diante Eu não vou vir mais em vídeo e falar mais nada, tá bom? Vida que segue, ela lá e eu cá Certo? E espero que vocês façam o mesmo Então, vamos dar para vocês o próximo segmento ao vídeo Antes que me xinguem, que eu sei que vão me xingar Porque só agora que eu vim falar sobre os produtos, certo? Eu esqueci desse produto dentro do meu guarda-roupa Completamente esqueci, tá? E eu vou começar a falar primeiro sobre o redutor de volume Vou fazer logo um vídeo em um Por que que eu não fiz resenha? Por que que eu não vim falar do redutor de volume? Simplesmente porque eu só usei ele duas vezes, tá bom? Eu comecei a usar e parei de usar E... Gente, todo mundo que eu vou no armarinho Eu esqueço de comprar fita Para poder medir minha pancinha de cerveja Eu estou com uma pancinha de cerveja que ninguém merece Minha barriguita Então, eu esqueço Toma que eu vou no armarinho E olha que o ponto onde eu pego o ônibus É em frente ao armarinho E a pessoa esquece de comprar uma fita médica Então, não adianta eu usar o redutor de volume De barriga Sem ter uma fita para medir Se realmente eu estou perdendo gordura ou não Tá? Mas em compensação, as duas vezes que eu usei O que eu tenho que dizer é ele? Ele esquenta, pacas Tá bom? Eu acordei de manhã Passei ele em toda a barriga Fiz uma massagem, tá? Enrolei uma faixa E fiquei mais ou menos Amanhã toda com essa faixa Tirei também Mãe já tirei o creme pronto Esquenta pra caramba Esquenta muito Não vou dizer que eu vi resultado Se foi bom Se diminuiu Por quê? Eu não medi minha barriguinha sexy Só que não Hoje eu estou uma palhaça Mas tudo bem Eu sei que vocês gostam Eu não medi minha barriguinha sexy Certo? Minha barriguinha de choque Eu não vou mostrar pra vocês É minha barriguinha E Como eu estou pensando em entrar na academia Eu vou começar a usar ele Toda a mão que eu vou pra academia Aí eu vou medir A barriguinha de choque E vou ver se realmente Ele reduziu o volume Tá bom? Ele é o gel limpo redutor Termoativo Ele contém 250 gramas E tem um cheiro de doutorzinho Pra quem não sabe que é doutorzinho É aquele creme de massagem Tá? Pra vocês verem, ó Ele ainda está cheio Estava lá dentro do guarda-roupa Então, por isso Que eu não vim fazer resenha dele Tchau Minha cama está uma bagunça Segundo produto SOS Bomba Da Sala Online Eu ganhei esse shampoo Tá? Que foi da caixa Do kit que veio da loja E eu só fiz resenha de duas coisas Eu acho Fui de duas coisas Ficou faltando Essas duas aqui Fudei saber Por que Que eu demorei De fazer essa resenha Ele ainda está Mais ou menos Aqui assim Então é sinal Que eu usei bem pouco Tá? É... Eu tenho a falar mal dele? Não Não tenho a falar mal É um shampoo Eu vou ler o que está escrito aqui SOS Bomba de vitaminas Shampoo Explosão de crescimento Auxila no crescimento saudável Crescimento comprovado em 15 dias Para todos os tipos de cabelo Shampoo sem sal Contra 300ml É... Shampoo SOS Bomba Veio pra facilitar a sua vida Chega de misturinhas caseiras Aqui tem tudo o que você precisa Para o seu cabelo crescer Né? Shampoo sem sal Limpa Mais suave Sei Vitamina A Auxilia no crescimento saudável do fio Óleo de ritmo Auxilia no combate à queda Por quebra dos fios Fortalecendo-os É... Depantenol Dá força aos cabelos Hidrata e combate o ressecamento Acho que é Mayprotein Rico em aminoácidos Essenciais Com forte Poder restaurador Bom Essa aqui do Depantenol Hidrata e combate o ressecamento No meu caso Não serviu Não foi bem isso O que aconteceu Por que que eu usei ele pela metade? Ele limpa Ele limpa maravilhosamente o cabelo O cabelo fica duro Parecendo que você está usando um shampoo anti-resíduo Certo? E o que aconteceu? Eu estava usando ele uma vez na semana Tá? E ele estava ressecando patas no meu cabelo Então eu usava ele Fazia uma hidratação Usava um condicionador bem hidratante E ainda achava meu cabelo ressecado Então eu fiz o teste Para ver se não era outro shampoo que eu estava usando Mas realmente foi ele Que ressecou bastante o meu cabelo Eu vi muita gente falando mal desse shampoo Vi muita gente falando bem desse shampoo Eu achei que houve crescimento Achei Minha franja cresceu Ele ajudou bastante Em relação a minha franja Minha franja cresceu bastante Para quem sabe eu cortei a minha franja aqui Tem um vídeo aí para vocês verem Então foi nessa época que eu comecei A usar esse shampoo Então ela já cresceu Bastante Tá? Já tomo até Faz tempo que eu não uso mais tiara Por causa disso Né? Então O único resultado bom que eu tive Foi o crescimento do cabelo Minha mãe está usando Minha mãe está usando e está gostando Minha filha está usando e está gostando Não está ressecando tanto o cabelo dela Não sei se foi só o meu cabelo Mas eu sou muito curiosa Eu vou comprar o condicionador e a hidratação E minha mãe achou a loção dele também Tá? Para crescimento Então é isso que eu estou dizendo esse shampoo Eu gostei dele porque ele limpa bastante o cabelo Tá bom? Ele limpa bastante mesmo o cabelo Então dá para ser usado assim Quando eu for dar um botox Uma hidratação mais profunda Dá para usar ele Tá? Mas em relação Ele ressecou bastante o meu cabelo Dica básica que eu vou dar a qualquer um Que está com problema de crescimento Ou Que O seu cabelo está caindo Não sabe por que é Gente Quando vocês usarem Esse shampoo Qualquer shampoo De qualquer marca Que é para crescimento Que você vê que ele tem uma bomba de vitaminas nele Usem só Até acabar Acabou o shampoo Dá um intervalo de dois meses Ou um mês Certo? E se você achar que teve um crescimento Você volta a usar de novo Não use esses shampoos Diariamente Mês a mês Porque vocês vão acabar Com excesso de vitamina no cabelo Isso é experiência própria Principalmente Hidratações Cheia de vitamina A B C Ampula Isso Ampula Daquilo Cuidado com os excessos Às vezes prejudica Os fios Essa é a dica da Lili Para quem perguntou Se eu estou usando o neném ainda Estou usando o neném sim Uma vez na semana Uma vez no mês Está só na raiz mesmo E estou fazendo banho de brilho No resto do cabelo Para manter Esse pretinho Bem brilhosinho Para vocês Gente Hoje eu acordei Vendo passarinho colorido Mas tudo bem A pessoa já acordou Vendo passarinho Vendo elefante colorido Imagine Elefante colorido Passando na minha porta Mas vocês não tem muito Então Essas foram As resenhas Que eu fiquei De fazer E me cobraram Já fiz Essa bagarça Dessa resenha Está aí minha dica Eu não estou usando Nada para aquecimento Nada mesmo Meu cabelo está super fino A única coisa Que eu vou voltar a fazer agora É usar óleo de risco Para poder encorpar Mais os fios E não para aquecimento Só mesmo para dar encorpada Nos fios Porque o meu cabelo Está muito Fino Então é isso aí meus amores Espero que vocês já viram Mais um vídeo Até o próximo Tá bom Eu vou tentar Trazer mais vídeos Essa semana Eu me deixei de gravar vídeo Agora com uma iluminação De noite Dá para gravar Tranquilamente Para vocês Então é isso aí Um beijo Cheiro Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Bye bye Que eu fui Tchau